Vai ser tão fácil, foi como eu pensei Mas é difícil, eu não consigo te esquecer Sabe por quê? Fico olhando o tempo passar Não consigo mais evitar Eu só penso em você, eu só quero você Não consigo te esquecer Se eu me vejo a hora passar Eu não consigo mais te deixar Eu só quero você, eu só penso em você Eu não consigo te esquecer Maldito dia que eu disse que pode Yeah Maldita hora que eu te deixei partir Yeah Do que eu velojo Eu preciso tanto de você Meu cabelo de ódio, amor Você sabe o que me tem, eu te cujo e sei meu bem Achei que era fácil, mas não consegui te esquecer Agora eu sei que eu sempre amei você Sabe por quê? Fico olhando o tempo passar, não consigo mais evitar Eu só penso em você, eu só quero você, não consigo te esquecer Sempre vejo a hora passar, eu não consigo mais te deixar Eu só quero você, eu só penso em você, não consigo te esquecer Maldito dia que eu disse que pode Maldita hora que eu te deixei partir Eu preciso tanto de você Meu cabelo de ódio, amor Maldito dia que eu disse que pode Maldita hora que eu te deixei partir Eu preciso tanto de você Maldito dia que eu te deixei partir Maldito dia que eu te deixei partir Me perfumo para você Estou animado pensando em você Estou bonito pensando em você Estou pronto pra algo especial acontecer Estou cheio de amor e eu quero jogar Seu jogo de amor só basta me chamar Você é tão doce Você é tão doce e eu quero provar Você é tão doce e eu quero provar Na chuva do amor eu quero me molhar Você é sanguíno do meu coração Eu te enlouro com a sua atenção Nós dois todos juntos na mesma direção Nós temos, temos que nos juntar Você é sanguíno do meu coração Eu te enlouro com a sua atenção Nós dois todos juntos na mesma direção Nós temos, temos que nos juntar Me perfumo para você Hoje a noite Estou animado pensando em você Hoje a noite Estou bonito pensando em você Estou pronto pra algo especial acontecer Estou cheio de amor e eu quero jogar Seu jogo de amor só basta me chamar Você é tão doce e eu quero provar Na chuva do amor eu quero me molhar Você é sanguíno do meu coração Meu dia é novo com a sua canção Talvez o nosso mundo na mesma direção Nós temos, temos que nos juntar Você é sanguíno do meu coração Eu te enlouro com a sua canção Talvez o nosso mundo na mesma direção Nós temos, temos que nos juntar Ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah ah ah, ah ah, ah, ah 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 ah… ah ah, ah 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 ah, ah 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 Você preenche os meus pensamentos, estou tão cansado disso Dói demais, tanto o que eu estou sentindo, eu sinto que não passado Está sob controle, mas tudo isso é culpadamente então E a minha cabeça não ajuda, não consigo te esquecer Se ser multada, você me adotar, tranquilamente e vagar, dentro do meu coração E às vezes tento te agarrar, mas não dá, então eu volto a chorar I just don't know what to do Se ser multada, você me adotar, tranquilamente e vagar, dentro do meu coração E às vezes tento te agarrar, mas não dá, então eu volto a chorar Se ser multada, você me adotar, tranquilamente e vagar, dentro do meu coração E às vezes tento te agarrar, mas não dá, então eu volto a chorar I just don't know what to do